Câmara de Prejulgamento do Tribunal Penal Internacional emitiu na passada sexta-feira um mandato de prisão contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O documento menciona supostos crimes de guerra relacionados à deportação e transferência ilegal de crianças da região ocupada da Ucrânia. De acordo com o presidente do TPI, Piotr Ofmansky, o conteúdo dos mandatos é secreto para proteger as vítimas. No entanto, informou que os juízes decidiram tornar pública a existência dos mandatos no interesse da justiça e para prevenir crimes futuros. A Câmara de Prejulgamento emitiu também o mandato de prisão para a Comissária dos Direitos da Criança da Rússia. A ordem sustenta que cada um deles é supostamente responsável pelo crime de guerra de deportação ilegal de crianças de território ocupados na Ucrânia para a Rússia. O tribunal, apoiado pela ONU, destaca que os delitos foram supostamente cometidos no território ucraniano, ocupado pelo menos a partir de 24 de fevereiro de 2022, e afirma ter encontrado bases razoáveis de que o líder russo é responsável por cometer os atos de forma direta com os outros ou por meio de outros. Outra acusação é a de falha em exercer controle adequado sobre subornados civis e militares que cometeram os atos ou permitiram sua comissão e que estivessem sob sua efetiva autoridade e controle em virtude de responsabilidade superior. As alegações estão de acordo com o Estatuto de Roma, que criou o órgão em 1998. Nem a Rússia, nem a Ucrânia fazem parte do Estatuto. A Rússia, nem a Rússia, nem a Rússia, nem a Rússia.